Conhece a series dos títulos da auto-hipnose e a Alpha Power. Conheça nossa série de sessões da auto-hipnose utilizando o método Alpha Power. A auto-hipnose vai mudar sua vida através do uso de um conceito de visualização holográfica, ou seja, visualização três-dimensional e multissensorial. Esta é a primeira vez no Brasil que o método da visualização está sendo incorporado dentro do processo da auto-hipnose. O motivo por que a auto-hipnose é o melhor caminho para acessar nossa mente subconsciente é porque o processo de entrar em transe hipnótico coloca nosso corpo em estado super relaxado chamado Estado Alpha. Neste estado, o que pensamos e as imagens que visualizamos carregam uma imensa energia. Ela que faz com que você atrai para a sua vida as coisas que deseja bem mais rápido sem violar as leis éticos do universo. Nossas sessões de auto-hipnose e a Alpha Power vêm com uma explicação que ensina o processo antes de iniciar. Uma explicação bem mais detalhada do método Alpha Power pode ser encontrada numa outra aprestação da American Seminars Alpha Power. Cada um de nossos títulos abordam um tema específico e diferente.